Bahia não terá cano contra o Botafogo. Defensor está no Tricolor cedido por empréstimo pelo Alvinegro. Fala nação Tricolor, sejam todos bem-vindos. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar todas as novidades do Bahia, aproveita e ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Depois da derrota para o Bragantino na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, Renato Paiva vai precisar buscar a reabilitação do Bahia sem cano. O homem de confiança do português está na cidade Tricolor cedido por empréstimo pelo Botafogo, adversário do esquadrão na próxima segunda-feira. De acordo com a apuração do G, o contrato prevê a liberação de cano diante do pagamento de uma multa, mas o entendimento da diretoria Tricolor é de que o valor é alto. A princípio, a ideia é não utilizar o defensor nas partidas contra o glorioso pelo Brasileirão. Sem cano, a lista de desfalques na zaga do Bahia cresce para a partida da próxima segunda-feira. Sem Rezende, que tem atuado improvisado como zagueiro, o elenco conta com seis jogadores para o setor. Metade deles não vai estar à disposição de Paiva contra o Botafogo. Renato Paiva tem algumas alternativas. A primeira opção de Renato Paiva é a substituição simples de cano por Vitor Hugo. O zagueiro de 31 anos desembarcou em Salvador na última quinta-feira e vai ter toda a semana de treinos pela frente até a possível estreia pelo novo clube. Neste cenário, Rezende segue improvisado no setor e David Duarte continua como única opção de zagueiro no banco de reservas. A entrevista coletiva de Renato Paiva após a derrota para o Bragantino deu a entender que esse é o caminho mais provável a ser tomado pelo treinador. Vitor Hugo é um zagueiro de muita experiência, habituado a ganhar títulos. É um zagueiro canhoto e vai nos ajudar muito com a experiência e qualidade. Nessa linha de três, ele vai ajudar muito com o cano, com a experiência. Perder a mãe é doloroso. Ele teve o tempo dele, voltou e já está trabalhando. Vou treinar com ele o posicionamento da linha defensiva em busca do melhor para o Bahia. Mas, agora que Vitor Hugo chegou, o treinador pode optar por ele na esquerda. Então é isso nação, vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência, fica ligado que a qualquer momento voltamos com mais novidades do Bahia.